O Diário do Sertão perguntou em enquete, entre esses nomes, em quem você votaria para prefeito de Uiraúna em 2024? Diego Galdino ou Leninha Romão? A ganhadora, vencedora da enquete, foi a atual prefeita Leninha Romão, com 51,53% dos votos. Em segundo lugar, o médico Diego Galdino, com 48,47% dos votos. Portanto, na enquete do Diário do Sertão, a prefeita Leninha Romão foi a grande vencedora, com 51,53% dos votos na enquete do Diário do Sertão.